Agora vamos... Vamos lá, deixa ficar... Vamos lá, deixa ficar... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... 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 Venho da terra assombada, bebesse da minha mãe... Não pretendo roubar nada, nem fazer mal a ninguém... Só quero que me adivino... Por me trazerem aqui... Que eu nem sequer fui ouvir... No ato do que nasci... Trago boca para comer... E olhos para te deixar... Tenho pressa de viver... Que a vida é em água a correr... Tenho pressa de viver... Que a vida é em água a correr... Venho do fundo do tempo... Não tenho tempo a perder... Minha barca aparelhada... Estou compando o rumo ao norte... O meu desejo é passaporte para a fronteira fechada... Não há ventos que não prestem... Nem marés que não convenham... Nem forças que me molestem... Correntes que me detenham... Quero eu e a natureza... E as forças da natureza... Nunca ninguém as venceu... Não, não, não... Era para a Daniela... Mas ela já foi... Porque ela não estava a cantar a música da África... Comeram a fruta... Comeram a fruta... Comeram a fruta... Comeram a fruta... Obrigado... Comeram...